Você consegue viajar sempre? É do tipo que economiza ou gasta mesmo nas viagens? Na Câmara de Vereadores de Santa Terezinha de Itaipu, viagem é o que mais teve no ano passado. Tanto que o Tribunal de Contas aponta a cidade como uma das que exageraram com gastos de viagens e diárias. Pessoal, os valores passam dos 200 mil reais. Apenas três vereadores de Santa Terezinha de Itaipu não pediram dinheiro para o pagamento de cursos, seminários e viagens no ano passado. Os outros seis parlamentares usaram diárias. E não foram só eles. Oito funcionários também estão na lista dos que receberam este tipo de verba. Todas as diárias foram concursos ou congressos de qualificação dos funcionários e dos vereadores. Nelci Souza da Silva, que é chefe de gabinete, foi a que mais recebeu diárias no ano passado, 36.643 reais e 20 centavos. O diretor jurídico Gilberto do Rosário Carbone Begoto e a diretora administrativa Tânia Simão Tessaro Nandi gastaram cada um 34.200 reais. Já o vereador Walter Larsen, que era o presidente do Legislativo no ano passado, pediu 17.100 reais. A vereadora Marli Garcia levou 12.214 reais em diárias. Todo curso ou congresso, qualquer um tem que se qualificar para que exercer um bom trabalho, para que exercer uma coisa mais segura de atendimento ao público. Então nós tínhamos funcionários comissionados e vereadores e eu mesmo nunca fui vereador, eu nunca fui funcionário público, fui em pouco tempo diretor de obras, mas não tinha bom conhecimento na área. Então a gente tem que se qualificar para que a gente preste um bom serviço público, que o vereador tem que estar sabendo o que está fazendo. A soma dos valores pagos em diárias é de 248 mil reais, o que representa quase 13% do orçamento do Legislativo do município. O Tribunal de Contas do Estado considerou esse valor muito alto e quer uma justificativa para tantas despesas com diárias. Tanto que enviou uma notificação para a Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, dando um prazo de 30 dias para a resposta. Mas a presidência do Legislativo diz que oficialmente ainda não recebeu o documento. A planilha deste ano aponta que de janeiro a julho a Câmara teria empenhado 77 mil 322 reais em diárias, mas teriam sido pagos 51 mil 291 reais. Mas o presidente diz que o valor não está certo. Se for empenhado, foram pagos, não foram devolvidos nada. Então deve ter algum erro ali de informação, alguma coisa, mas não procede esse valor de devolução de nada. O Ministério Público recebeu uma denúncia sobre um possível abuso no pagamento de diárias em Santa Terezinha de Itaipu. O caso está sendo investigado há cinco meses. Os vereadores receberam uma notificação da promotoria e vão ter que informar como foi gasto o dinheiro. Todos eles foram intimados pessoalmente para que apresentem as justificativas para essa viagem, bem como o interesse público na realização de cada uma delas. E não foram só os funcionários e os vereadores intimados a prestar esses esclarecimentos. As empresas que teriam, então, fornecido esses cursos, esses treinamentos, também estão citadas? Sim, elas também têm que comprovar o comparecimento de cada uma dessas pessoas, bem como a frequência e o certificado de aprovação. A vereadora Marli Garcia, citada na reportagem, garantiu a nossa equipe que gravaria entrevista, mas ela deixou a Câmara pela porta lateral sem dar explicações sobre as diárias. Perdeu uma oportunidade de se explicar, né?